Eu não tô vendo nada. Cachão! Din. Você entregou a gente? Droga, Samuel! É. E eu tenho que dizer... Foi o melhor negócio que eu fiz desde Dick Chen. Oi, Crowley. Como vão os truques? Muito acima do seu nível. Eu trabalho em coisa grande. Pena que estarão mortos demais para participar. Sério? Pena eu ter que descartar os dois. Gostei da sua escravidão por contrato. Gostei da sua escravidão. Gostei da sua escravidão. Não! Gostei da sua escravidão. Tchau, tchau.